Vistema Mizra Voltamos Eu tenho uma pergunta pra fazer O miútil quebra... olha o miútil dançando e rebolando Fala com ele Ai meu Deus! É epilepsia Não É uma música normal de batalha Fala, pode falar, a gente deixa a mamãe Não, se agora, tipo... Agora, mas tipo agora Não, sei lá, quando vocês encontrassem a mãe de vocês E vai falar que é gay Se a mãe de vocês falasse que tipo, tô grávida Eu ia achar ela legal, na verdade Qual ia ser a reação? Eu ia achar ela legal Eu sempre tive uma vontadezinha assim de ter irmão mais novo Só que nada muito, tipo, nossa, quero ter irmão mais novo, meu Deus Eu ia falar assim, se for menino, pode abortar É porque eu tenho que ser o único menino É sério, é sério, tipo, eu tenho muito isso Tipo, eu tenho que ser o único Agora se for menina, tudo bem Assim, o único, você já é De um certo sentido, você já é o único, Dioguinho Você já é um menino especial, Dioguinho Mas eu até gostaria de ter uma irmãzinha Outra irmãzinha Ela vai falar Oni-chan É, eu ensino a falar Oni-chan Mas o que eu queria é ter irmão gênio E provavelmente eu ia ser o que ia ter Como a minha outra irmã é casada E a outra A vida é bem mais corrida Eu provavelmente seria o que ficaria mais ligado Assim, cuidaria uma cidade aqui Imagina dois de mim aqui Como você ia ser louco Ai, eu ia Como vocês iam sofrer pouco Ai, eu ia Eu ia ensinar ela Pensei que ia cantar de primeira, meu Deus Eu ia ensinar ela um monte de coisa japonesa, assim, tipo... Tipo, Iakizoba Tipo, Iakizoba Tipo, Iakizoba Tipo, Iakizoba Tipo, Iakizoba Aí, ela... Aí, ela fala Cala a boca, você é fracassado Falta ódio Eu ia... Eu ia gostar de ter uma irmãzinha Ela fala Por que não tem o Sharingan? Você ia gostar de ter, tipo, irmão Uma irmãzinha também? Eu ia gostar mais se fosse irmãozinho Isso aqui tanto faz pra mim Não, irmão... Aí, eu ia gostar Eu ia achar legal Eu ia querer Eu ia achar legalzinho E você, Daniel? Você que é epiúnico Você que enferiu um É mesmo Como é que você ia reagir a isso? Essa situação Vai dividir quartinho Imagina aquele menininho bem pentelho, assim Vai dividir quartinho E vai ficar chorando a madrugada inteira Você ia curtir ou não? Acho que sim E você ia estar jogando aqui E o menininho ia estar vomitando no seu teclado É Ou você ia estar jogando um LOL, assim Uma partida muito parecida Eu não jogo LOL Aí ele ia estar mexendo E ele ia puxar o teu vaso É É E eu quero brincar também Você tá assim Tá jogando, tá jogando, tá jogando E ele ia puxar o teu vaso Relaxa, você me dá bem compreendido Sabe, mas o que tinha o cachorro que fazia isso? Já ido com duas crianças Ah, eu não sei Essa? Não Essa me esclou Mas ela é criança Não Ah, eu acho que o Daniel ia se ver Ainda bem com o irmãozinho ou irmãzinha Ele é muito, tipo, paciente Eu sei que eu ia Com isso aqui Eu não sou Eu sou muito paciente com Eu seria muito paciente se fosse uma irmãzinha Eu só queria uma irmãzinha Paciente eu não ia ser Eu tenho certeza que paciente não ia ser Agora, eu não quero ter irmão E eu não ia ser paciente também Meu irmão, eu tenho certeza que ele ia apanhar umas vezes de mim Agora, com o irmão eu ia ser bem paciente Pra mim não tem diferença não Sendo menino ou menina Me encheu o saco É, me encheu o saco Ele não tem recover? Não sei Lei da Maria da Penha é só Do portão pra fora Com a janela fechada, tudo fechado Cortina fechada, não tem não Ai meu Deus No próximo episódio No próximo episódio, a gente vai ver a liga Vamos ver, vamos apanhar um pouquinho Não, não vai fazer episódio de 4 minutos É um pokémon genético Graças a suas habilidades de batalha Foram aumentadas ao último nível Ele apenas pensa em derrotar os seus inimigos Vai pra... Vai pro mundo cedo Só vai Ai, fala que tem escape... Ah, o negócio lá é escape hop lá pra... Calma tio Tô na saída aqui já Viu só? Viu só? Assim que é um design bom De lugar Ah, e se eu tivesse uma irmãzinha porque ela fosse maiorzinha eu ia trazer ela pra ficar gravando os vídeos E ficar calos Ela ia falar Cadê a boca? Você ia fracassar Ela ia ficar querendo apertar as coisas Eu ia apertar a cabeça dela se ela fizesse isso Não tem muita coisa... Tenho certeza... Era melhor você não trazer porque ia apertar a cabeça dela Não, você não poderia... A gargantinha dela Onde você vai dar pra Dofly? Ou não? Quê? Onde você vai dar pra Dofly? Depois que a gente vê o Pokémon Center... Calma, deixa eu só recuperar meus bichos. Pegar meus bichos de volta, né? Meu time lindo. Esse time lindo do meu coração. Agora estou feliz que quase peguei todos os lendários. Olha só que dia maravilhoso a gente teve hoje. A gente pegou trocentos lendários hoje. E eu estava achando que a gente só sofreu pra caramba hoje. Que nem sofreu da última vez. A gente fez até aposta da última vez. Olha só. Nem precisamos fazer aposta dessa vez. Não tem o Mutus. Não, é só o Mutus. A gente só ia fazer das três lendárias. Não fala. E o Daniel perdeu as duas. Do Articulo e do Zap. A gente vai perdendo o Mutus também. Com certeza. O Dioguinho é gay. Vamo lá então. Agora eu fiquei pensando. Tipo se minha mãe tivesse outro filho. Ou filha. De preferência filha. Porque o filho ia socar a barriga dela. Eita. Mas se fosse uma menina. Eu queria ver qual o nome que ela ia colocar. Porque a gente ainda não. A gente ainda não espanou pra cá. Os nomes dos filhos tudo com D. Daniela. Então. Ia ser demonia. Então. Mas essa ai tem uma. Uma prima minha que chama Daniela. Por isso que ela não colocou o nome da Diana. A gente tá com Daniela. Eu não sei. Você tá falando a gente não falar nossas informações pessoais. Essa é a Cláudia falando o nome da sua irmã Dioguinho. Ah eu fico. Olha o Mapony tá nível 6. Que fofinha. Ah eu fico pensando. Tipo qual. Ela ia colocar. Denise. Talvez. Ia ser algum bem tipo. Diferente. Kenia. Kenia. Dorival Jr. Dorival. 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 Dorivala. Dio. Mudam. Mudam. Que isso. Dio. Ai. Que. O que. Ah não. Que é você. Eu acho que eu gosto. Ele está no meu caminho. Para a casa do meu pai. Para dar a ele o meu almoço. A elite conta não tem tempo para descansar dia ou noite. Ele tem trabalho tão duro não é mesmo. Dio. Você quer trocar números comigo. Claro. Ela foi para aquele lugar lá. Vou fazer de conta que eu sabia que ela estava aqui. Que não foi nada. Me ligue de segunda-feira. Pela parte da tarde. Para. Só se quiser batalhar. Tchau. Tchau. Ai meu deus. Antes esse lugar ficava bloqueado para a gente. Mas agora com as 16 insínias. Podemos ligar para o Joey. Haldi. Olha. Ele quer batalhar. Haldi. Me lembra a florzinha do The Tale. Haldi. Que lugar é esse? Meu deus. O The The Tale. Eu que. Quando fizer um ano do primeiro vídeo de Undertale. A gente vai fazer a. O. 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 Olha o Dolphin! Que rota é essa aí que eu tô meio perdendo? Você não tá acompanhando não, menino? Acho que é uma boa de falar, jovem. Ah, mas o que que tem nessa rota aí? A gente tá indo no caminho do Mount Silver. Da montanha prateada. Ótimo. Ah! Eu pensei que você tinha um palco que ia talvez ir na mídia. Eu imagino, porque que você chama Mount Silver? Será que tem muita reserva de prata? E o Mount Gold, hein? Cadê o Mount Gold? Só deu uma transição pro Silver, né? Esse favoritismo aí. Sabe por que a gente escolheu o Heart Gold pra jogar? Tá certo. Dioguinho é gay, gay, gay. Eu lembrei do próximo jogo que a gente vai jogar no lugar de Pokémon Heart Gold. Hummm. Mas arrumam as coisas bonitinhas pra não ficar coisas boas. Eu já fiz... Eu já fiz os preparativos já. Os preparativos você não vai ter preparativos. Eu já fiz as artes. As artes dos vídeos. Eu tenho que te falar logo no próximo jogo. Que tal eu jogar hoje? Que você vai jogar hoje? É, se você quiser pode jogar um episódio hoje. Depende de você. Se você tiver afim. Depois de Metroid. Se você tiver afim você pode jogar, ué. Não tô. Tem problema nenhum. Nem tô afim. 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 Então não vai jogar. Mas já tá pronto esse jogo aí? Já. Já tá no forno já? Já tá. Só não sei se vai rodar bem. Só não sei que jogo é. Mas tudo bem. A gente faz uns testes aqui. Tem alguém vai ficar feliz. Talvez. A gente pode fazer uns testes aqui, ô Daniel. Tem um pouco. Tô tentando. Ah, mas tem um pouco. Tá começando a pensar mais ou menos o que que é. Seu joguinho vai jogar. Zelda! Aeeeee! Majora's Mask! Majora's Mask! Não, é Ocarina de novo. Vai ter que recomeçar. Master Quest agora. Vou fazer Speed Ramp. Vai ter que jogar Master Quest. Acabar mais rápido que o joguinho. Esses bichos desgraçados que aparecem logo. É oficial. Os Estados Unidos que eu acho uma blitz. E aqui no Brasil vai chamar Estrelinha. A quarta membra das minhas super poderosas. Membra. Eu pensei que tava ligado no Pokémon GO até agora. É isso aqui. Eu vi. Achei legal. Por que que inventaram essa tiazinha? Ah, eu achei legal. Tipo. Mas por que do nada assim? Ah, porque eles tinham que colocar. Que é a real. Que é a real mesmo. Eles tinham que colocar. Provavelmente foram encher o saco deles. Eles tinham que colocar uma personagem. Digamos. Ah. Veja ai. Veja ai. Seis. Seis. Eu achei super legal a personagem. Tá tudo branco. Ó. Agora dá. Cês tão vendo a corzinha dela. Aumentou. Nossa. Joguei. Eita. Joguei. Já tá. Que isso menino. Ah é. Provavelmente ele. Veio um pouco da foto. E falou. Queremos uma. É o cara das fotos. Olha só. Fazer um registro aqui. Tem a última foto. Mas eu achei super legal. Eeeeee. Família. 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 Aquela. Meu deus. Eu gosto de vocês. Esse sempre. Pokémon é vazio. Tem ninguém. Ninguém veio pra cá. Coitada dessa Joy. Mas você chegou pra dar oi pra Joy. Ela não tá mais tranquila. Agora casa comigo. Vamo ter filhinhos iguais a você. Eu acho que nessa caverna tem que usar gain. Tem que. Tem. Vários. Todas. Droga. Eu não vou tá com meu time completinho. Pra uma certa coisa. O Dioguinho. Muito gain. Mas você vai entrar na caverna agora? Acho que sim. Mas por quê? O Dioguinho. O Dioguinho. O Dioguinho. O Dioguinho. O Dioguinho. Deixa eu ver. O Dioguinho. 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 Ai 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 ai... Sabe por quê? Ai 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 ai... Sabe por que que eu tirei a megano? Eu vou botar rock climb! Ah não, pera ai, deixa eu ver quem aprende... Rock climb... -...rem... rock climb... ... ...como que eu saco pelu tata? Tudo bem, faz mais sentido... Acho que vou ter que pegar o Balboa ao invés do Giarados Eu acho que não tem surf É, eu também Então aí eu vou ter que pegar o Balboa A gente vai mesmo nessa caverna, meu? Calma, jovem Ah, ele tem Rock and Climb, já dei pra ele Vamos no próximo episódio No próximo episódio? É, você deixa esse curtinho Tá bom E ainda tem itens que eu ainda não peguei nesse lugar O G-O-G é muito gay Olha só, chegamos no Monte Silver Tem um item ali que eu não posso pegar por causa de surf Nem tem pra lá Ai, droga Bom, então no próximo episódio A gente vai entrar numa caverninha Muito louca Muito famosa pelos fãs de Pokémon Porque vai ter uma coisa lá dentro Será um lendário? Quer ver que precisa de flash? Não, não é um lendário, seu idiota Você nunca jogou Pokémon Não é um lendário Mas tem um lendário Ah, é verdade Então eu que sou idiota Então deixa eu acabar o episódio dessa pose aqui com ânfaros Então até mais Tchau Até Tchau 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 Tchau